Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. A Corte Especial recebeu denúncia do Ministério Público Federal e o governador do Acre, Gladson Cameli, passou a ser réu em ação que apura fraude à licitação, desvio de recursos públicos e formação de organização criminosa. E na primeira turma, os ministros reafirmaram o entendimento de que quando há alienação mental, pessoas com mal de Alzheimer têm direito à isenção do imposto de renda. Já a quinta turma concedeu habeas corpus para uma mulher cumprir prisão em regime domiciliar para poder cuidar de duas filhas pequenas durante o período de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!